Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os responsáveis da estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental e agradecer o extenso e detalhado retrato que tiveram a oportunidade de nos apresentar. Dizer também que a razão pela qual o Grupo Parlamentar do PSD decidiu submeter o requerimento foi no sentido de transmitir o reconhecimento pelo empenhamento, pelo esforço, fazer publicamente notar que esta matéria é uma matéria de inesgotável importância para o Grupo Parlamentar do PSD e, desse ponto de vista, entender que constitui uma janela de oportunidade, de esperança para o país e talvez seja, no quadro de todas as matérias que temos a ocasião de tratar, a matéria que no longo prazo, na história do país, seja a matéria mais representativa e que mereça o nosso maior esforço e união no sentido de garantir que esta empreitada seja coroada de êxito. O que é que nós queremos no fundo? Nós olhamos para a Plataforma Continental como um instrumento de identidade, mas também como um instrumento com grande valor e expressão económica. Basta atender às questões atinentes aos recursos energéticos, aos recursos minerais, sobretudo quando a nossa visão postula uma economia mais equilibrada, assente nos recursos endógenos e, por via disso, esta matéria, obviamente, que se reveste de um designio nacional. E, portanto, em nome desse interesse nacional, apoiamos e valorizamos esse esforço, que tem vindo a ser feito, como disse e bem, desde 2004 e que permite hoje estarmos mais perto deste objetivo, que esperamos que seja passível de ser concretizado no mais curto espaço de tempo possível. Todavia, há matérias que também merecem a nossa preocupação e, como sabe, houve matérias que recentemente foram tornadas públicas e exprimiam um conjunto de preocupações a respeito de algumas decisões que poderiam prejudicar a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. Foram, desde logo, nota pública, matérias que se prendiam com alguma instabilidade na estrutura. Foi dito que havia contratos de colaboradores que catucavam no fim do mês de maio e, portanto, é relevante saber se saíram ou não pessoas, se renovaram os contratos e se os renovaram, se são contratos que lhes garantam estabilidade ou, pelo contrário, se são contratos de natureza precária, por um lado. Por outro lado, a quando do Orçamento de Estado, da discussão do Orçamento de Estado na Especialidade de 2017, nós tivemos a ocasião de colocar um conjunto de questões à Senhora Ministra do Mar. E essas questões resultaram do facto de a dotação orçamental para a estrutura de missão ter sido reduzida em cerca de 30%. Designadamente, isso traduzia uma redução que ascendia a 1,5 milhões de euros. Na altura, a Senhora Ministra disse que as verbas iriam ser respostas e aludiu à circunstância de se poder utilizar verbas decorrentes do programa EE Grant, que poderiam ser canalizadas para esses fins, ativando protocolos também com outras entidades. E, portanto, eu aí gostaria de saber qual é o ponto de situação, se estamos ou não a utilizar verbas para compensar a redução orçamental que se verificou e se essa redução orçamental tem ou não algum impacto no conjunto de trabalhos que estamos a desenvolver. Por outro lado, também saber se esses protocolos que a Senhora Ministra aludia, na altura recordo-me que a Senhora Ministra sublinhou a importância da relação com a defesa, em particular, para dizer que poderia substituir isso com vantagem com a relação com a defesa, procurando a junção de esforços e garantindo que se optimizava a ação da estrutura de missão. E, portanto, quero saber se esses protocolos foram ou não celebrados e qual o seu grau de execução, no caso, terem sido celebrados. E, por outro lado, qual se estão a garantir os objetivos para que estavam desenhados. Teve também a oportunidade de aludir a outro aspecto, que foi que eu gostaria que precisasse, que é a questão do grupo de trabalho. Houve um anúncio público de acompanhamento, houve um anúncio público talvez há um mês atrás, não me recordo bem. Nessa ocasião, a Senhora Ministra referiu o Ministério do Negócio Estrangeiro, a defesa e outros e pareceu-me, da sua intervenção, que ainda não havia nomeações para esse grupo de trabalho e, portanto, não havendo nomeações para esse grupo de trabalho, não será ilegítimo dizer que esse grupo de trabalho ainda não está a produzir qualquer contributo para o reforço e consubstanciação da nossa proposta. Por outro lado, e para terminar, quero dizer o seguinte. Tudo o que possa ser feito para fortalecer e robustecer a nossa proposta tem o apoio incondicional do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Nós achamos que esta é uma matéria verdadeiramente estratégica, que consegue demolir todas as orientações ideológicas que se possam opor à discussão parlamentar mais intensa e, portanto, queremos referir essa circunstância, manifestar esse apoio incondicional e esperar que possamos, mais cedo do que tarde, todos celebrar essa grande conquista, que eu entendo que é de indiscutível importância para o país e abre-nos um espaço de liberdade que, infelizmente, nós muitas vezes não temos. Acho que Portugal vai ser um Portugal mais livre quando conseguirmos aproveitar o valor que a plataforma continental nos oferece. Mais livre, mais autónomo, podendo tomar as suas decisões. E isso beneficia ao país, beneficia ao nosso futuro e eu espero que, apesar da missão que tenham pelas costas, tenham também o sentido de responsabilidade e o dever de carregar com estas esperanças que são tão importantes para o país. Muito obrigado.